É isso aí pessoal, domingo 23 de abril de 2017, estou aqui em Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui na estação Washington Luiz, notem que agora a estação Washington Luiz está sendo feita a implantação das portas automáticas, elas no momento ainda não estão em funcionamento, estão sendo implantadas como vocês podem perceber, e vamos mostrar um pouquinho, faz um tempinho que eu não venho até aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, olha, estação padrão do VLT, aqui no cruzamento, quase no cruzamento com a avenida Washington Luiz, temos aqui os paraciclos, onde vai ser justamente para que as pessoas possam prender suas bicicletas, e vamos ver aqui a área, como é que ficou a urbanização desse pedaço aqui, notem aqui, olha, a área ajardinada, né, que nós temos, vocês lembram como era aqui antes? Lembram que aqui era onde era a avenida, onde eu estou, e naquele trecho dali, justamente, era o trecho onde passavam os antigos trilhos, da estrada de ferro Sorocabana, da Fepasa e tudo mais. Então, no lugar da avenida ficou o VLT, para que o VLT ficasse no centro da via, para que evitasse, por exemplo, se o VLT ficasse do lado de cá, haveria problemas com a avenida, as pessoas, a conversão, vamos dizer assim, à direita dos carros nas avenidas, na Anacosta, na Conselheiro, enfim, canal 2, e lugares nas próprias ruas, né, e afinal a avenida Francisco Glicério ficou uma avenida com o VLT ao centro. Então aqui, olha, temos uma boa área com gramado, né, então dá uma atmosfera bem interessante quando passa o VLT. Vamos andar até ali? Porque ali, vocês lembram também, que havia a antiga ponte ferroviária, da Fepasa, da Sorocabana, que passava sobre o Canal 3. Então a ponte foi retirada, depois foi construída uma pista para carros, que é esta pista para carros aqui. Justamente, como eu falei para vocês, onde passavam os trens virou a pista de carros, e onde passavam os carros virou a pista de trens. Então, fazendo uma atualização aqui do local, então, tem essa área aqui, que é um cruzamento bastante complexo aqui, né, do Canal 3, que é a Avenida Washington Luiz, com a Avenida General Francisco Glicério, mas houve essa urbanização e um bom espaço, tanto para o VLT e também, claro, a manutenção da ciclovia ali. Então é isso aí, pessoal. Mostrando rapidamente um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT, lembrando sempre, que eu gosto de lembrar, que este vídeo não tem qualquer ligação com a empresa que constrói o VLT, em qualquer grupo, associação. É um vídeo totalmente independente, para que você faça o julgamento, para que você veja as imagens e que você tire suas conclusões. Mesmo porque, também, este canal aqui não é só sobre o VLT, não é para discutir o VLT. É um canal a respeito de Santos, mostrando o hoje de Santos. Qual o objetivo que eu tenho? justamente produzir imagens que fiquem para a posteridade, para que as pessoas, no futuro, vão ver aí como é que era Santos, como é Santos em 2017, 2016, 2015, os anos que eu já tenho feito este canal aqui e nos outros canais, vídeos anteriormente. Olha lá, o VLT chegando novamente. Ali é a estação que ele está passando, a estação Conselheiro Nebias Unimes. E a gente aqui vai poder ver, ter uma imagem, da... vamos dizer assim, do contexto do VLT, com essa área ajardinada. Olha só. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT. Agradeço a você pelos comentários que fazem a respeito dos vídeos, sugestões, correções, que, geralmente, como eu faço vídeos, sem edição, apenas contando aí de cabeça, sempre alguma coisa passa errado. Então, eu acho legal. Agradeço demais que as pessoas façam suas correções, me corrijam mesmo. E... e obrigado pelo incentivo também a todos aí. Ok? Valeu, grande abraço e até a próxima. E aí